ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Whatsapp na descrição do vídeo, recado do seu Zé Pelinta para sua vida Bom, seu Zé fala o seguinte, uma pessoa do passado voltando para sua vida, tá? Essa pessoa volta, volta com novidade, volta querendo você, volta tirando as barreiras que impede vocês de ficarem juntos Compartilhe esse vídeo com seus amigos e gratidão Viva seu José Pelinta